E começa neste sábado o Sesc Verão, uma série de atividades gratuitas para incentivar atividade física. E a repórter Jéssica Tabos está ao vivo no Sesc de Brigui e tem todas as informações para a gente. Boa tarde, Jéssica. Qual a programação por aí? Oi, Andréia. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o SBT Interior. Olha, a programação está bem diversificada, viu? Tem cursos, palestras, exposições e até brincadeiras, viu? Mas quem vai dar todos os detalhes para a gente desta programação é o Jefferson Bittencourt, que é o supervisor de esportes aqui do Sesc de Brigui. Jefferson, boa tarde para você. Bom, tem opção para todos os gostos, né? Isso, boa tarde a todos. Temos opções aí para toda a família, crianças, avós, pais. Todo mundo pode vir participar aqui das atividades do Sesc, das mais diversificadas linguagens. O Sesc Verão está começando hoje e já está rolando atração por aqui, né? Isso, hoje nós já começamos, abrimos o Sesc Verão em 2018, em todo o regional. Mas o Birigui já começou com uma atividade bem bacana, um bate-papo com a lutadora de jiu-jitsu, pentacampeã mundial, Kira Grace. Ela fez um bate-papo no período da manhã e agora à tarde nós temos uma aula aberta com ela mesma. Mas durante esses dois meses muita gente vai passar por aqui, né? Isso, nós temos muita gente passando, muitos atletas renomados aí, como o Fernando Scherer, o Xuxa na natação, a Virna no vôlei, também o Josuel no basquete. Amanhã nós temos uma clínica de futebol aí com o atleta Benjamin a partir das nove e meia da manhã e todos estão convidados. Como eu disse, vai ter exposição, curso, palestra, um pouquinho de tudo, desde para criança até para idoso, né? Isso, de forma gratuita, nós atendemos todos os públicos, né? E só lembrando que o Sesc Verão está aí nos meses de janeiro e fevereiro, né? Mas o Sesc não só vive de esporte, né? Nós temos uma série de atividades como literatura, música, dança, teatro, oficinas, workshops, muita coisa boa. Bom, e só para reforçar, a gente sabe que a programação é de graça, mas para alguns shows é preciso aí retirar o ingresso. Como é que funciona? Isso, shows gratuitos, né? Nós temos a questão da retirada do ingresso com uma hora de antecedência, né? Mesmo aqui no local, aqui no Sesc. E quando nós temos algum evento pago, né? Por exemplo, um show, um teatro, alguma coisa assim, funciona com a abertura da venda no dia, né? Já na nossa central de rendimento. Tá certo, então. Obrigada pelas informações, viu, Jefferson? E para você aí de casa que se interessou, né? Ficou bastante interessado nessa programação. Olha só, são dois meses de muita atração boa e como o Jefferson disse, é tudo de graça. E para você acessar aí, conferir toda a programação, é só acessar o portal sescsp.org.br barra birigui. Eu volto com você, Andréa. E para você acessar o portal sesc.org.br barra birigui.